Fazendo uma contagem aqui, e tem lá a formação do Bandeira que ajuda o árbitro na marcação E cobrada a falta, bola tocada para Jorge Henrique, deu para Alex, Alex para Jorge Henrique, ele caiu O árbitro marcou nova falta para o time do Corinthians no campo de ataque Vai chegar lá o Voadem pertinho da bola, será que vai pegá-la? Vai lá o Jorge Henrique, o Voadem pede a bola, é fim de jogo no Pacaibu O Corinthians está na final da Copa Santander Libertadores Corinthians 1, Santos 1, vem aí Milton Neves Parabéns ao Corinthians José Silvério, pai do gol, o Neymar, eu posso te falar uma coisa? Pagar com visa é muito melhor, pois não? Vamos lá Leandro, que a sábado é o time Palavrinha rápida de Denilson, que hoje acompanhou o jogo aqui, não deu para ele estar fora desse momento da Libertadores, mas torceu como outro corintiano, né? É verdade, emocionante como sempre, né? Eu acho que o time fez o esperado, correspondeu à altura, jogou bem postado e conseguiu um bom resultado Jogo difícil, né Denilson? Jogo difícil, a equipe deles é boa, mas a nossa equipe mostrou ter qualidade também E agora Boca Universidade na final, o que você acha que vai dar amanhã? Olha, eu não sei, eu acho que o que vier, a nossa equipe está preparada para enfrentar qualquer coisa Valeu, Denilson, tá aí, palavra daquele que não estava, que não estava em campo nesse momento importante do Corinthians O torcedor passou aqui e falou que aqui não precisa apagar a luz, Milton Neves, não sei, não sei por que ele falou isso Ô Milton, o Edu Draceno partiu para cima do Altemir Hausmann, auxiliar, reclamando muito, mas aí chegou a polícia, separou o cartão do Santos do árbitro Ô Précio, tem que ir para cima do tonto do cara do Santos, que do lado direito, no começo do segundo tempo, fez uma falta besta, uma faltinha imbecil E deixaram o Danilo livre, ali o Santos perdeu, parabéns ô Corinthians Ô Muricy, posso te falar uma coisa? Pagar com visa é muito melhor, pois não? É, e foi essa tônica da saída de campo do time do Santos, o Santos que fica fora e agora vai se preocupar com o Campeonato Brasileiro E com a Recopa Sul-Americana, a decisão com a Universidade do Chile E o Corinthians tem uma largura tão grande, Mauro Bete, que vai decidir com o Laú, você vai ver Porque contra o Boca o buraco é mais em caixa E aqui no Paquembu, uma festa impressionante há muito tempo, o Milton, eu não via, não só torcedor corincheira, qualquer torcedor Urrar como foi no momento do apito final, a classificação mais que merecida do Timão Pois não, Leandro Queçada, na abertura deste terceiro tempo de Jerobital Pois é, pois é, Milton Diágua, Milena, o Bioleve e o Santander É, não deu para o Santos hoje, o Corinthians avança na Libertadores da América Pela primeira vez vai decidir esse título e nenhum corinthiano tira o pé do estádio, das arquibancadas Os corinthianos seguem aqui no estádio e os jogadores são saudados pela torcida Um momento legal aí da história do clube, que nessa décima participação na Libertadores Finalmente consegue chegar à grande decisão Um foguetório aqui, não é? E muitos corinthianos choram emocionados com essa classificação Ô Leandro, então eu vou colaborar, é claro, com a festa corinthiana Vamos ouvir o Zé Silvério, o pai do gol Peraí, peraí, vamos ouvir o primeiro gol do Danilo Este gol classificou o time do Corinthians Foi uma faltinha burra, imbecil que fizeram no começo do segundo tempo No lado direito da defesa do Santos Alex toma distância para fazer a cobrança O Corinthians sai tudo para o campo de ataque Alex foi autorizado Leandro Castanfica na entrada de Garga Alex correu, levantou, na boca do gol Agora sobrou, bateu, Danilo é gol Gol, 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 gol Gol do Corinthians Salve os Corinthians É de Danilo, camisa 20 Gol da falta Subiram vários jogadores com o Santos e na Corinthians Ninguém pegou A bola passou por trás da zega Chegou Danilo Dominou na saída de Rafael O Patel Cruz Só que botou para o fundo do gol Na marca de dois minutos É tapa final do jogo Danilo, Danilo, Danilo Camisa 20 Empata Corinthians 1 Santos 1 Leandro Queçada E mais uma vez quase o alambrado do Pacaembu cai Corinthians dá a resposta logo no início Era o melhor cenário possível depois de estar perdendo pelo placar De 1 a 0 Uma certeza A final será decidida nesse segundo tempo Elimina-se assim os pênaltis 1 a 1 O Corinthians com esse resultado na finalíssima da Libertadores da América Silvério Linha partida